Sagsapuri já lançou no banner, pra quem viu o vídeo da manhã, viu lá eu dando alguns tirinhos, além de falando das atualizações que teve no servidor chinês e no servidor global, se você não viu, vou deixar nos cards, porque nesse vídeo nós vamos conferir um pouquinho do gostinho do Sagsapuri nos duelos galácticos. E aí, ele tá causando muito dano? Quais são os builds que estão sendo mais utilizados pelo Sagsapuri? Vamos conferir isso e bater papo sobre. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan, que é isso aí, Awakening, então bora conferir o Sagsapuri aqui no servidor 1 do chinês e bora. Já aviso vocês que o Sagsapuri, ele tá aparecendo muito aqui, eu consegui encontrar mais ou menos umas 12 gameplays e ele estava em 8 gameplays aqui disponível, tá, no servidor chinês, com skin e sem skin, vocês vão conferir tudo aqui. E uma dos combos que eu ouvi que eles estão utilizando bem aí o Sagsapuri é com Sasha, porque a Sasha faz com que ele dá o contra-ataque e assim, ele ganha mais tempo de espaço. Ah, esqueci o nome do debuff dele, ele ganha mais selo, né? Então aí, ó, ó o dano que ele já causou aqui na roda da 1 também, ó o dano muito interessante que ele causou. Lembrando que ele segue a regrinha de personagem de dano aleatório, vibe Afrodite, vibe Radamanx. Então é alto o dano, porém é pincelado em quem você não, muitas vezes não vai saber quem você vai selecionar, né? Qual a RNG que vai selecionar aí. Então se ele acertar 3 vezes mesmo o alvo, é muito bom, e quanto menos inimigo tiver, mais dano ele vai centralizar, igual é o Afrodite e Radamanx também, pra vocês terem uma maior noção do potencial de dano, ou dos problemas de dano dele, igual é com o XUMMM, né? Que o Afrodite e o Radamanx sofrem com o XUMMM. Porém, ele sofre duas vezes com o XUMMM. Qual é o outro sofrimento? Confusão. O XUMMM purifica a confusão, então se o inimigo tiver XUMMM nem tenta usar skill 2 ou você bane, tá? Então ele chegou aqui, ele... Lembrando, né? Ah, ele não tá fazendo muita coisa? Ou seja, ele ignora, galera, você tem que lembrar que ele joga muito passivamente, né? Olha, ele só ganhando selos aqui também, olha o dano dele, ó. Foi até pouco aqui o dano dele, pra falar a verdade, mas ele deu ataque básico, eles estão usando desacelerador muito, ele de desacelerador, tá certo? O que que acontece com o Sagsapuro? Lembrando que o plano dele ativo, ele tá nerfando o ataque do inimigo, é pouco, né? 15%. Tá nerfando a velocidade, é pouco, 5%, isso no level 5. E também ele está nerfando a defesa do inimigo, que é pouco também, mas vai aumentar o dano de todo mundo. Além dele causar dano extra na medida que seus aliados vão causando dano. Então ele tá fazendo muita coisa fora da ação dele, é tipo o Albafka. O Albafka não joga só na ação tacando as rosinhas dele, não. O Albafka joga, reduzindo dano, reduzindo cura, aplicando sangramento. Então ele joga muito passivamente, embora ele tenha 4 habilidades aqui, né? E é de ativos. Ele tá aqui com skin, o cara comprou, mas ele não está utilizando aqui, mas vai ter gameplay com ele aqui, com skin. Como vocês podem ver, o dano dele ficou 33%, mais do que o Alone e mais do que o Kanon. Então o DPS dele tá muito alto. Eu acho que o dano passivo dele da outra dimensão está sendo calculado, porque ele tá com dano muito alto aqui. Eu acho que talvez ele vai ser o DPS que vai mais causar dano na maioria das replays que eu vou mostrar agora pra vocês. Então bora pra próxima. Essa próxima gameplay é uma build dos principais DPS que estão sendo utilizados aqui no servidor chinês. Essa aqui ó, como vocês podem ver, tem muita Sasha, mas vai ter muito Kanon e muita Alone. Essa é Kanon e Alone, é os únicos DPS que estão aparecendo aqui. E aí ele entra como o quê? Um reforço de dano. Lembrando que quanto mais dano você causar, mais o Saga Sapuri vai causar extra. Então ele combina muito com o Kanon, né? Na hora que ele tá aplicando lá dano vezes 3, né? Em 3 altos, isso aí potencializa muito o dano do Kanon barra Saga Sapuri. Né? O dos irmãos aí. Então os irmãos estão no meta. Novamente mais uma versão aqui de desacelerador também. Mas ali ele deu ataque passivo, tá? Com o contra-ataque da Sasha. Ele também vai dar o ataque passivo, contra-ataque da Sasha e desacelerador. Ele já resolveu já transformar ali com o Lune. Né? Não sei porque ele já quis fazer isso. Achei uma estratégia duvidosa. Eu buffaria ali o Saga ali, né? Ele já deu aí o dano dele. Tá causando um dano bem da hora. Eu não entendi por que que ele... Ah, ele ativou o plano, ativou o plano. É o de baixo que não ativou o plano ainda. Então essa é a gameplay de quando os dois estão com o plano ativado. E com a skin, ele tem a mesma... O mesmo fundo com o vídeo da skin dele. Pra quem já viu o vídeo da skin dele que eu postei semana passada. É o mesmo fundo que ele tem. Pra quem não viu o vídeo de apresentação da skin, o vídeo de apresentação da invocação dele. Vou deixar nos carros também pra quem tiver interesse. Então vamos lá. Que é o vídeo mais curto, né? 30 segundos, 1 minuto. Pra quem não quiser ver o vídeo inteiro, né? Das sumas dele, por exemplo. Não deu o ataque aqui. Ele vai dar o ataque extra dele. Não deu o ataque extra. Ele tá dando a contra-ataque ali, se não me engano. O ataque assistência, né? Da Sasha. Ele tá causando dano em todo mundo, tá vendo? Todo mundo tá sofrendo dano. Isso aí é muito bom, por exemplo. Sei lá, né? Tipo, os inimigos estão falecendo. Ficam na timidez de Afrodite. Talvez podem falecer também. Por causa disso. Deu uma chicotada ali. Olha lá, causando dano em todo mundo, né? A Sasha devolveu na sua reflexão de dano. E eliminou, né? O Saga Sapura aqui embaixo. Que fez com que o time de cima do chinês ganhasse do Nexus. E agora nós vamos conferir o dano pra ir pra próxima gameplay. Então, aqui o dano do Saga Sapura de baixo. 20%. Ficou abaixo aqui, né? Do Kano. Mas ficou na frente do Alon. Do outro Saga Sapura ficou 25%. Bem próximo aí do Kano, né? E, inclusive, esse Kano ficou até o final. Então, se tivesse sobrevivido aí. Provavelmente eles teriam causado mais dano. E grandes chances de ter superado o Kano também, né? Aqui mostrando builds com o Shura Divino. É... Que eu consegui encontrar aqui pra vocês. Já tem o de cima. Tá com skin. Tá um plano do time de baixo, né? Outra dimensão. Vocês vão ver que já vai estar com a temática, né? Da skin. E lembrando. Amanhã vai sair review do Shura Divino aqui no canal. Então, fica ligado. Se não sai nenhuma coisa. Fora do normal aí, pra ser um vídeo extra. Vai ser o vídeo do Shura. E aí, mostrando os pontos positivos e negativos do tudo. Que eu consegui identificar com o Shura aqui. Do servidor chinês. Tá certo? Então, tá usando ali o duplo turno do Shura. Basicão. Mais uma vez, duplo turno. Aí, ela usou o plano. Então, tá vendo que o plano é... É a rua onde ele trabalha, né? Do Saki Sapuro. A Oneiros também, ele é um counter muito chato do Saki Sapuro. Porque quando ele ativa a compartilhação de dano... Ou é o compartilhamento de dano? Compartilhamento, né? Compartilhação. Ainda não registrei, né? Que eu que criei a palavra. Mas o compartilhamento de dano do Saki Sapuro. Faz com que o Oneiros devolve o sonho nele. Então, ele meio que vai ficar sempre com o dano neutralizado aí. Aí, eu sugiro que você utilize a confusão. Até que básico mesmo, né? Porque a skill 4 dele não vai servir nessa situação. Ele usou aqui, ó. No Alô na confusão. Mas aí, dois alvos jogando. Vai fazer com que... Ah, já saiu, né? Aqui já saiu a confusão aqui, ó. Talvez você pode tentar nessa situação. Caso você não banir o Shun M.M. Taca a confusão no próximo personagem. Ele pode ser um DPS? Não pode ser? Vida segue. Né? Mas... Como vocês puderam ver... Confusão vai rodar difícil aí com o Shun M.M. no meta, né? Se você não banir ele. Então, o Shuro aqui... Divino, né? Tá bem top o Shuro Divino. Mas... Vamos deixar aqui o Merchan do Shuro Divino no vídeo dele. Né? Que vai sair aí pra vocês no dia seguinte a postar nesse vídeo. Assim, a skin dele eu não gostei não. Mas a outra dimensão com a moto aqui e tal. Ficou até legal, assim. Tipo, se você não reparar no desenho... Você vê que é uma rua e uma moto? Tipo, assim... É... Fica legal. Eu acho que fica legal. Mas se você reparar demais... Você começar... Ah, tô vendo isso, tô vendo isso aí... E começa a perder a graça. Então, ó... O Saki Sapori aqui, 37%. Causando mais dano que o Shura Divino. Que vai ser um combo bem legal, né? Do Shuro Divino e tal. E do Oneiros. Aqui não. O Shuro Divino já mitou, né? Esse Saki Sapori aqui. Eu não lembro se ele faleceu no início da luta. Foi o que... Derou lenda. Agora não me recordo, mas o Shuro aqui... Rebentou. Também é o único DPS, né? O Malone, coitado. Fez nada. Então vamos para a última gameplay desse vídeo. Aproveita esse momento, né? Não é para deixar aquela moral com o seu like. Sua inscrição. Se possível compartilhar. Pô, dá essa moralzinha aí para o Nen. Porque agora nós vamos conferir... Essa gameplay aqui. Do Saki Sapori versus Saki Sapori. E eu escolhi essa daqui... Porque mostra o Hypnos... Calterando também, né? O Saki Sapori. O Hypnos que é bem presente no meta. Então temos o Shun M.M., Hypnos e... O Neuros que estão no meta. Que são ótimos Cauters do Saki Sapori. Que eu consegui identificar no momento, tá? Assim... São Cauters direto, né? Ah, ali lá vai o dano. O Hypnos também combina muito bem, né? Porque ele vai... Como o Hypnos causa muito dano e tal. Cara, se não tivesse o meta de cura... Porque aqui nos chineses não usa muita cura, né? É assim... O Saki Sapori ele causa muito dano mesmo, cara. Ele causa muito dano mesmo. No global que tem mais cura... Isso aí vai ser um pouquinho mais... Mais ineficaz. Porque esses multi-heats dele incomodam principalmente com o Shun M.M., né? Não sei como é que vai ser com o Juni. Porque aqui eu não encontrei nenhuma gameplay com o Juni. Juni aqui já... Já deu uma sumida. O Camo já... Olha o dano do... Do Thanatos, galera. Porque ele aumenta 10% do dano, né? Se eu não me engano, ele aumenta 10% do dano do Thanatos. Então, assim... É muito dano pra atacantes em área. Mas a gente não tem tantos atacantes em área no meta. Nem o Thanatos tá conseguindo se manter tão bem no meta. Como vocês puderam ver. É muito o Kano e a Lone, pelo menos no servidor chinês. Já virou lendo ali o Otalone, ó. Mesmo com a Árvore da Ressurreição. Eu ganhei o Easy. Ah, e tem um Thanatos também, né? Ele vai encher muito a barra do Thanatos, né? E aí ele desistiu. E esses aí são os dados da luta. O Saksapuri, mais da metade do dano foi ele aqui. E o outro aqui, quase metade do dano da luta, foi o Saksapuri. Cara, é muito dano que ele está causando. E, assim... Ah, nem. Eu não vi ele fazendo nada. É só ver aí a demonstração do dano. Isso eu não esperava do Saksapuri, que ele ficaria com tanto dano assim na gameplay. Parece que ele não faz nada. É só ativar aquele plano lá e... A vida segue. Mas ele debufa, né? Reduz o ataque, defesa do inimigo e velocidade do inimigo. Ele vai potencializar o seu dano. Porém, o dano é contabilizado pra ele. Pra gente ter uma noção do tanto de dano que ele realmente está causando, né? Igual postei o vídeo do Doku Tapinha, né? Pra quem não viu o vídeo do Doku Tapinha. Eu vou deixar nos cards aí pra vocês verem. O Doku eliminou o time inteiro. Mas quem que estava lá... É... Dano era quase 80% o Albafka. Mas era o Doku que estava eliminando todo mundo com sangramento na build Tapinha. Doku Tapinha, né? Que não usa skill 2. É só ataque básico do Doku no vídeo. E aqui não. Aqui está mostrando realmente o que ele está fazendo. E assim... É só vocês avaliarem. Shura. O Sark já tem vários vídeos aí do Shura no canal, né? Então dá uma colada aí nos vídeos do Shura do canal também. E amanhã vai ter a review de dicas de gameplay do Shura pra vocês testarem ele aí até a próxima terça-feira. E ver se vai valer o investimento em recursos de gemas, recursos de livros aí pra sua conta. De qualquer forma, espero que vocês tenham curtido a play de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho